Você está no canal Pedreiro Mineiro, gostando do vídeo? Deixe o like, compartilhe e comente! Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estamos aqui mais um dia na obra e hoje nós estamos aonde? Na La Casa de Treviços. Felizmente chegou o momento de nós assentar as portas e janelas. Lembrando que as portas são essas aqui, ó. As janelas, aliás, essa é a das janelas que nós vamos assentar aqui. Então aqui pessoal, por que que eu quebrei o passo a passo? Olha o passo a passo aí, por que que eu quebrei? Esse vão das janelas que nós tínhamos achado, são todos de um metro. Só que aí o cliente resolveu colocar de um metro e vinte. Olha para vocês verem, cortei primeiro a camaquita para não estrondar o reboco, né? Se vocês estivessem aqui só com a talhadeira, estrondaria o reboco seu todinho. Mas aqui que a camaquita não estrondou nada, cortemos, ó. Agora já está aqui com um metro e trinta, ó. Porque é cinco metros de chumbo a metro de um lado e cinco do outro. E as janelas são de um e vinte. Aguarde aí, esse é o primeiro passo. Nós vamos... é... esse aqui também, ó. Essa aqui também já foi cortada. Vamos assentar primeiro na cozinha. Lembrando que são seis janelas. Quatro de um metro e vinte, duas de um metro e meio. Repara bem como é que nós vamos assentar essas janelas. E tem a porta de um metro e meio. Então aqui também já cortamos, ó. Um metro e trinta. E agora é só nós assentar. O primeiro passo a passo nós vamos fazer, que é bater o nível, né? Daqui a pouco eu vou mostrar. Nós vamos bater o nível aqui e o nível aqui. Nós vamos nivelar ali embaixo. Automaticamente a janela já é no esquadro. Uma vez que ela estiver nivelada embaixo, ela vai estar nivelada dos lados, aprumada dos lados e nivelada em cima. Então não tem necessidade de você estar tirando o prumo dela. Uma vez que ela estiver no nível aqui embaixo, ela tem o esquadro. Automaticamente ela vai estar aprumada aqui. Então nós só vamos bater o nível aqui embaixo, acertar certinho e chumbar. Estou dizendo, ela vai estar pronta. Lembrando que vamos seguir aí o passo a passo, beleza? Bom, amigos, aqui como eu falei, ó. Bati o nível aqui. Bati aqui. Está no nível. Coloquei a massa e acertei, ó. E também agora eu já conferei o nível aqui, ó. Vocês podem ver. Ó, vamos embora ver esse nível aqui corretinho, ó. Em cima, né? Agora vai lá na outra ponta. Olha. Corretinho também, está vendo? Então está no nível correto, beleza? Agora, o que que eu conferi aqui também? Conferi o prumo. Não do lado, mas na face. Na face da janela, ó. Esse prumo nessa face. Lembrando que o reboco, ele já está nivelado. Já está aprumado. Mas com o dedo azul, nós vamos conferir o prumo. Desse lado. Ó, pra pra isso. Ponha do lado ali. Ponha de papel ali, viu? Ponha de papel. Aprumou certinho. Agora lá, ó. Quando você apruma aqui. Quando você nivela aqui, esse lado aqui já está aprumado. Porque ela está nos quadros, né? Esse lado aprumado. E ali também já está no nível. Lá em cima. Se deu nível embaixo, deu nível em cima. Beleza? Então, aqui agora é só chumbar. Lembrando vocês que o segredo está aqui no início. Se vocês aprumar, nivelar corretinho, vocês terão uma janela perfeita. Então, vamos lá chumbar agora. Daqui a pouco nós voltamos pra... Ah, lembrando aqui, ó. Então, nós temos que trabalhar do lado que já está rebocado. O lado de dentro é zerado o reboco. Por lado de fora, nós vamos fazer o acabamento. O lado de dentro sempre é zerado. Beleza? Traz aqui pro lado de fora pra ver. Olha, esse lado de fora, quando vim o reboco, o reboco vai pegar mais ou menos aqui, ó. Então, nós vamos ter que fazer uma caidinha, um acabamentinho. Mas isso não importa. O que está importando agora é pro lado de dentro, que tem que ser zerado lá no reboco. E uma vez que o reboco lá já está pronto, nós estamos puxando tudo pro lado de dentro. Beleza? Então, começa a sentar pro lado de dentro, que já está rebocado. Então, isso aí. Daqui a pouco nós voltamos com mais uma etapa. Pessoal, agora o rapaz está segurando a taba pra mim lá do lado de lá. Lembrando que essa taba, ele não pode empurrar a janela, porque senão ela sai do prumo. Ó. Só está encostada na parede. Não empurra a janela, beleza? Que é pra nós encher isso aqui, ó. Nós vamos encher aqui agora. Só enche e deixa, beleza? Bom, amigos. Olha pra vocês verem. Aqui nós já chumbemos embaixo dos dois lados também, né? A massa que nós estamos usando aqui, dois por um. E ficou em cima. Eu não vou chubar em cima agora, porque ainda está mole. Quando aqui puxar essa massa pelo menos um pouco, ficar mais seguro um pouco, aí nós enche e chupa em cima, porque em cima tem mais um peso. Você vê que a vaga que ficou lá, ó, quase 10 centímetros. Creio que dá uns 7 centímetros ali. Então tem mais um peso. Então pra não acontecer da janela sambar, né? Nós deixamos por último. E aqui, ó. Agora, nós pegamos esse nível de baixo, de tudo aqui, ó. E mandamos ali pra essa outra janela. Pra todas saírem na mesma altura. Olha aí, ó. O nível já está batido aqui e lá, ó. Por que é bom bater o nível? Olha aí pra vocês verem, ó. Se nós fossem seguir essa parede, ela não está no nível assim. Perdeu um centímetro ali, ó. Ela está descendo. Está subindo, aliás. Então aqui no nível já não acontecia isso, beleza? Então é isso aí. Daqui a pouco nós volto pra finalizar o vídeo. Que é quando nós fazer lá em cima e fazer o acabamentinho aqui também, beleza? Falou. Bom, pessoal. E depois de todo esse passo a passo aí, está aí pronto a nossa janela. Assentadinha aí, ó. Fecha ela aí pra nós, ó. Fecha ela aqui. Assentadinha. De forma que eu expliquei, beleza? Olha. Olha como correu liso, ó. Perfeita, ó. Pronto. Depois aí é só dar uma lavada nela, né? Esperar enxugar e nós damos uma lavada nela. Tira esse excesso de massa toda aí. Temos ela aí pronta. E essa aqui também pronta também, ó. As duas aí, beleza? Por enquanto a gente vai fazendo uma. Deixa eu puxar aqui. Aí pula pra aquela. E já vai fazendo acabamento. Vocês podem ver aí como ficou perfeitinho. Isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, se tiver gostado, deixa o like e comente. Nós vamos olhar atrás para vocês verem. Olha como ficou pro lado de fora. Isso aqui, como eu disse, ó. Quando for fazer o reboco, vai ter que fazer um acabamentinho aí, beleza? Porque ela tá zerada no bloco aqui, ó. Aí, ó. Tá zerada no bloco. Quando for pra terminar ela, depois de rebocar essa parede, nós faz o acabamento, beleza? Vamos ver a outra ali pro lado de fora. Olha essa aí, ó. Perfeita também, né? Agora é somente acabamento, depois. Então é isso aí, pessoal. O vídeo, se gostaram, deixa o like, comente e compartilhe. Um grande abraço. O vídeo, se gostaram, deixa o like, comente e compartilhe.